Vamos dar uma volta agora, rapaziada, com a galera do Manto do GRR. Vamos dar uma volta agora de carro na pista. Uma apresentação aí para vocês. Manto do GRR! É incrível, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Vamos lá! O volto parou! E aí, vai, 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 vai! O volto parou! Tchau! Tchau! O Guilherme é meu assessor, vai explicar aqui, vem pra cá Guilherme. Boa tarde aí todo mundo, a gente vai fazer uma pequena apresentação de hot lap ou volta rápido aqui. Hot como? Hot lap. Pode dar uma volta pra cá e passar pela largada dele, tá bom? Pós de cá 1.0. Então se ele cruzar lá ele chegou primeiro? Quem cruza? Ele vai cruzar lá, se ele passar primeiro ele ganha, se ele passar primeiro que eu aqui ele ganha, entendeu? Porque ele... Não, porque o que acontece? Se ele largando de lá e fechando lá, ele fez a mesma volta que eu, entendeu? É a maneira que a gente tem de não andar junto porque é perigoso, entendeu? Então galera, é basicamente isso. Larga um de lá e outro daqui porque a pista é muito estreita. Aí fica perigoso. Mas... Não sei se ele quer, vem com emoção. Quem vai dar largada? É logo. Nós vamos nos preparar para o país. Vai! Você consegue em provадir. Isso aqui, né?! A genteacasteu. analyzing for музыca que trabalham não se abençam. Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL